Olha, eu fiz a barrinha aqui em cima, eu costurei com a agulha de duas pontas, e agora eu vou colocar o lastex, eu já preparei todas as peças aqui, já tá tudo cortadinho, pode cortar só a alcinha, mas eu vou fazer depois. Então, eu vou colocar o lastex agora. Eu já fiz alguns testes, olha, com a bobina, colocando, e eu acho que, não achei tão difícil, eu já enchi uma bobina, aqui, olha, fiz praticamente isso, cadê? O tubinho que eu já tinha pegado, ó, tá aqui. Ó, você pegou o tubinho, né? Aí tá aquele buraquinho, enfia aqui uma pontinha no buraquinho, aí segura aqui, ó, segura e vai enrolando. Eu, tipo assim, não tô colocando tão frouxo, eu vou puxando pouco a pouco e enrolando. Eu vi que na internet, que daí você pode colocar pela máquina também, só que eu preferi colocar assim. Aí enchi a bobina. Pelo que eu vi na internet, eu acho que duas bobinas, ou uma bobina e meia, vai dar pra fazer o que eu quero. Tanto que eu quero colocar. É o... O vídeo que eu achei melhor explicadinho, como colocar, foi o vídeo da Marlene Mokai, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, aí vocês dão uma olhada. Como eu disse, é a primeira vez que eu coloco, então eu não sou uma craque nisso. Se vocês querem um vídeo da mim, mais explicadinho, aí eu posso fazer um vídeo explicando. Pronto, ó, já enchi a bobina. Agora eu dou um ponto... Corto essa pontinha aqui. Aí, pelo que me falaram quando eu fiz curso de costura, e pelo que a Marlene Mokai falou, ela falou que o ideal é que você tenha uma caixinha de bobina especialmente pra passar isso. Mas como eu vou fazer uma vez na vida, e essa caixinha de bobina custa, é um pouquinho carinha, então eu decidi não comprar. A não ser que mais na frente eu pretenda fazer mais coisa, aí eu possa ter investido em uma caixinha de bobina. Mas agora eu decidi não comprar, né? Vou colocar aqui, ó. Pelo jeito que eu coloquei na minha máquina, eu não precisei mexer nesse parafusinho aqui pra folgar. Eu só enfiei aqui, ó. Aí coloquei na máquina e ela funcionou normalmente. Então eu não precisei mexer no parafusinho. Caso a sua esteja muito apertada, você folga aqui com o parafusinho. O difícil é depois você achar o ponto certo. Aqui, quando for costurar a linha, né? Então, eu vou costurar assim. Pronto, é só isso. Eu coloco na máquina e costuro. Agora eu vou colocar na máquina e mostrar pra vocês como costura. Olha aqui, eu vou colocar a bobina. Estou venendo. Vou colocar a linha e puxar normalmente. Pronto, olha. Puxei. Aí sai normalmente como se fosse uma linha na bobina. Está aqui, ó. Aí aqui nos pontos eu não mexi nada. Eu já estava no 3, que geralmente eu costuro no 3, tamanho do ponto. E sobre folgar e apertar também não precisei fazer nada. Você coloca a agulha reta. Não é zigue-zague. Eu pensava que era zigue-zague. Não é zigue-zague. E pronto. Olha, passei a costura. Eu passei um pezinho de máquina daqui, dessa costurinha que eu fiz pra colocar o elástico em cima. Aí, olha. O super importante, nunca... Sempre deixar um pedacinho de elástico aqui na pontinha. E não faz retrocesso pra não embolar o elástico aqui embaixo. E não vai puxando. Passa você abrir o tecido. Vai abrir o tecido e vai passando que a própria máquina, a própria costura vai deixando franzidinho. Agora eu vou passar aqui, ó. Eu vou usar o guia da máquina. Tipo, o pezinho e esse bichinho aqui que tá na máquina. Você que tá focando bem? Como... Pra mim saber mais ou menos a distância que eu quero de um pro outro. Então, eu vou usar o guia e o pezinho da máquina. Ok? E vou passar todas as outras costuras. Pronto, olha. Passei todas as costurinhas. Teve um lado aqui que eu me distraí e ficou mais larguinho. Mas não tem problema. Olha, quando termina o elástico, aí... Você tem que colocar novamente outra bobina. Aí é só fazer, ó. Como a gente faz quando emenda costura. Quando ela começa aqui em cima. Aí... Começa já em cima da que tava. Aí depois é só dar um nozinho aqui, ó. Deixa duas pontas. O suficiente pra dar um nozinho. Aí você dá uns três nozinhos. Depois corta as pontinhas. Depois corta as pontinhas e pronto. Aqui eu deixei uns pedacinhos. Mas aqui quando você for unir com outro. E passar na overlock. Ou no zig-zag. Você corta essas pontinhas. A Marlene Mukailá ensinava a dar um nozinho. Mas eu não vou dar nozinho não. Porque se for passar na overlock. Vai cortar, né? Corta um pedacinho. Então... Ou depois eu vou passar na máquina zigue-zag. A máquina reta. Aí eu acho que não precisa. Outra coisa que eu esqueci de falar. Quando você for cortar. Tipo, você mede o seu busto. Eu medir em cima do seio. Deu noventa e oito centímetros. Assim tem o que eu fiz. Eu arredondei pra cem. E coloquei duas vezes. Então, foi dois lados de cem. Cem centímetros. Cem centímetros e cem centímetros. Você mede seu busto. E multiplica por dois. Que vai ser os dois lados. Cada lado. Vai ser... Você mede seu busto. E multiplica por dois. Tipo, o meu deu cem centímetros. Então, eu coloquei duas vezes. Que é duzentos. Cem, cem, né? Cem centímetros atrás. Cem centímetros na frente. Porque vai encolher. Olha como ficou bonitinho. Agora eu vou fazer isso. Eu vou unir. Vou colocar o elástico aqui. Olha. Tem um elástico fininho. Vou colocar aqui. Que eu deixei esse espacinho pra colocar o elástico. Vou medir no meu busto. E depois vou unir as laterais. Vou passar... Vou acostar na zigue-zague mesmo. Vou passar uma zigue-zague aqui. Depois eu vou cortar os excessos aqui. E passar uma zigue-zague do lado e do outro. Pronto. Olha. Terminei de fazer aqui. Fechei as laterais. Eu deixei ele um pouco folgadinho. Que eu prefiro assim. Ele mais folgadinho. Pra não marcar tanto as banhas. Eu deixei ele um pouco folgadinho. 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 Obrigado.